Que bom que você ainda não foi embora. Mas eu já estou indo, Matinho. Mérmela, me escuta. Não vai. O que eu posso fazer pra você me perdoar? Eu fui burro, estúpido. Principalmente arrogante. Perdoa. Não vai. Fica. Mérmela, eu não quero mais ter que me explicar. E você não acreditar em mim. Você não sabe o que foi pra mim esses anos todos, guardar esse segredo. Foi muito sofrimento. De você, a Marta e a nossa filha, juntos, felizes e eu do lado, calada. E a minha irmã ainda me acusando de deslealdade. Eu sei, Pérola. Sei. Eu duvidei de você e eu estou pedindo perdão por ter duvidado. Não sei se naquele momento eu tive receio de sofrer mais uma desilusão. Porque eu te amo muito. Eu te amo. Eu te amo mesmo. E foi um grande sofrimento esses anos todos. Tão longe de você. E aqui no quarto ao lado, tão perto. Quantas vezes eu cheguei junto à sua porta. Louco pra entrar. Louco de vontade de entrar. E o meu orgulho não deixava. Esse meu maldito orgulho irlandês. Perdoa. Me perdoa, Pérola. Você ainda me ama? Se eu te amo. Claro que eu te amo. Eu vou te amar a minha vida inteira. Só que... Eu não quero mais sofrer. Mas eu não vou te fazer sofrer. Eu nunca mais vou te fazer sofrer. É uma promessa. Eu só vou te amar. Só te amar. Até o último dia. Até o último momento da minha vida. Perdoa. Eu te amo. E perdoa. E perdoa. E perdoa. A CIDADE NO BRASIL